Olha essa cena do nascer do sol hein galera, presta atenção. Vai gente, movimento, quando eu falava ali é um, dois, três, isso, carinho, mexendo no braço, no cabelo. Isso, isso aí. Mais uma vez eu vou dar uma volta agora pegando o corpo inteiro. Continua. Um pouco mais distante. Agora eu vou até vocês, fica, fica. Seja hein. Afasta um pouquinho, quando eu falava beija vocês beijam. Um, dois, três beijam. Aguarde, vai, fora.